No Espírito unido somos um no Senhor No Espírito unido somos um no Senhor Imploramos que um dia nos unamos no amor Pelo amor conhecido é o cristão Pelo amor, pelo amor conhecido é o cristão De mãos dadas iremos, somos todos irmãos De mãos dadas iremos, somos todos irmãos Pegaremos as novas que Deus guia nações Pelo amor conhecido é o cristão Pelo amor, pelo amor conhecido é o cristão Lado a lado haveremos todos de trabalhar Lado a lado haveremos todos de trabalhar Uns aos outros honrando vamos nos respeitar Pelo amor conhecido é o cristão Pelo amor, pelo amor conhecido é o cristão Glória a Deus, entoemos nosso Pai criado E louvemos a Cristo que nos veio salvar E ao Espírito Santo que nos vem consagrar Pelo amor conhecido é o cristão Pelo amor, pelo amor conhecido é o cristão Pelo amor conhecido é o cristão Pelo amor conhecido é o cristão Tal a cartão tem ainda